Oi, gente linda, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Olha, espero realmente que sim, comigo tá tudo ótimo. Gratidão sempre! Amores, eis-me aqui para um vídeo especial. Trouxe pra gente o meu top 5 perfumes de celebridade. Yes! Espero que vocês gostem, então, sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Pois é, amores, eu sou a louca dos perfumes de celebridade. Adoro, não nego, acho que são perfumes versáteis, feitos para agradar, enfim. E hoje eu trouxe a minha, gente, a minha seleção pessoal de perfumes de celebridade. Aqueles 5 perfumes que são os que eu mais uso, os que eu mais gosto. É somente um vídeo subjetivo, tá bom? Vai do meu gosto olfativo, então espero que vocês respeitem isso e entendam. Então vamos começar? Vem! Gente, como foi difícil escolher somente 5! Foi muito difícil porque eu tenho vários perfumes de celebridade, eu gosto bastante, mas enfim, selecionei aqueles que realmente eu acho que vale a pena ter na coleção. Em quinto lugar, eu ficarei com o Rebel Fleur de Rihanna. Pois é, gente, essa poção mágica aqui da Rihanna, que é um perfume que quando eu conheci eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, que perfume sensual, exótico, diferente, um pouco misterioso, do jeito que eu gosto, né, gente? Vamos para as considerações borrifísticas. Amores, que delícia, que delícia. Ó, não vai ser um vídeo resenha não, tá? Mas falarei rapidamente sobre os perfumes. A saída dele é licorosa e frutada. Eu sinto principalmente a nota de ameixa com teor licoroso delicioso. Mas este é um perfume que traz a nota de coco é a nota de tuberosa. Pasmem, a tuberosa deste perfume é deliciosa, eu adoro, porque na verdade a tuberosa somente acompanha a cremosidade da nota de coco, então ela fica realmente deliciosa. Mas a tuberosa traz toda a nuance sensual deste perfume. O fundo é abaunilhado, mas também amadeirado. Sabe aquele patchouli um pouco mais terroso, um pouco mais intenso, mais profundo? Pois é, tem uma nota de âmbar também, porque é um perfume que fica um pouco mais quente. O coco aparece, aparece sim, mas não é aquele coco óbvio que nós estamos acostumados, não. É igual falei, é um coco cremoso, que traz a cremosidade da fruta. Gente, simplesmente delicioso. Este é um perfume sensual, marcante, misterioso, que eu super indico ter na coleção. E o custo-benefício é maravilhoso, até porque na minha pele a duração é boa e a projeção é melhor ainda. Então, meu quinto lugar fica para este bonitinho aqui, Rebel Fleur de Rihanna. Quarto lugar. Gente, que difícil que é. Bom, meu quarto lugar vai ficar para esta fragrância aqui, que, gente, para mim superou expectativas. Eu conheci a segunda versão, não foi amor, mas a primeira versão continua sendo um amor indescritível. Eu estou falando de Eilish, de Billie Eilish, na primeira versão, tá bom? Amor, esquece a versão aqui mais dourada. A segunda versão acabei dando para o meu marido, mas enfim, falarei deste perfume aqui, que é simplesmente divino. Considerações borrifísticas. Gente, ele tem uma saída especiada, com especiarias meio picantes, mas ao mesmo tempo adocicadas, que é incrível. É um perfume que traz a nota de baunilha e a nota de cacau ao mesmo tempo. Então nós temos aquela nota cremosa, mas achocolatada, um cacau que está levemente amargo e bastante especiado. Então é como se nós tivéssemos a mistura da baunilha com o chocolate mais amargo e bastante especiarias. Dentre elas, uma canela, um cravo, mais ou menos isso. Mais pimenta também, sabe? Para dar aquela sensação um pouco mais picante, enfim. O fundo deste perfume é um fundo amadeirado, sim. Mas o que eu mais percebo aqui é a fava tonka, porque a fava tonka vem dando um teor de licorosidade, abaunilhada ao perfume, aquele licor um pouco mais escuro, mas também sinto a nota de âmbar, que esquenta o perfume. É um perfume açucarado, mas um açucarado na medida do mistério. Ah, é simplesmente delicioso. Aqui é para quem gosta da nota de baunilha com chocolate mais amargo e especiado. É basicamente isso. Achei um perfume fantástico, chique, diferente de tudo que eu já havia sentido, com uma conotação meio árabe, sabe? Esfumaçado, delicioso. E na minha pele, uma boa fixação, mas a projeção é maravilhosa e chama bastante atenção. E o quarto lugar fica para Eilish, de Billie Eilish. Acho que vocês estão entendendo bem o meu gosto olfativo neste vídeo, né? E o próximo perfume também não vai fugir muito do meu gosto olfativo, não. É uma celebridade menos conhecida, mas o perfume é bem conhecido entre as pessoas que falam de perfumaria. E cá pra nossa. Maravilhoso. Meu terceiro lugar fica para Fancy, de Jessica Simpson. Gente, um dos caramelos. Aliás, o caramelo mais gostoso que eu já senti na perfumaria até hoje. Sem contar que este frasco é chiquíssimo. Adoro. Considerações... Ah, 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 borrifísticas. Nossa, gente. Ele tem uma saída meio que alaranjada de damasco, mas ao mesmo tempo um toque de pera, uma pera mais adocicada, que é delicioso. Então, é o seguinte. Nós temos uma saída mais alaranjada, gorda de damasco e um toque de pera. Contudo, este é um perfume que fala de caramelo, tá, gente? Um caramelo que parece aquelas balas. Sabe aquelas balas quadradinhas que nós comíamos na infância? Não só na infância, né? Pois é. Ele tem muito aquele cheirinho. Mas é um caramelo que fica levemente amendoado. Por isso que eu acho que não fica tão chato. Sabe aquele cheio muito enjoativo? Não é isso, tá? Ele tem um leve toque de floral branco. Sim, um floral branco cremoso, mas eu acho que não sobressai as notas gourmand. E o fundo não poderia ser diferente. Abaunilhado, amadeirado e ambarado. A baunilha trazendo a cremosidade e reforçando o dulçor. O âmbar reforçando a sensação quente, é um perfume quente. E o sandal deixando ele macio, trazendo a sensação mais profunda e bem chique é o perfume, gente. Que delícia! Aqui é para quem ama caramelo, mas um caramelo misturado com notas alaranjadas, misturado com um fundo amadeirado. Maravilhoso! Na minha pele, uma boa fixação também e a projeção também é muito boa. Chama bastante atenção. Este, então, é o meu terceiro lugar. Fancy, de Jessica Simpson. Dando continuidade, trago agora o meu segundo lugar. Usei, mas usei muito este perfume e agora dei uma pausa. Porque eu já devo ter usado uns dois ou três frascos. Porque realmente ele fala muito comigo e muitas pessoas me reconhecem por conta deste perfume aqui e deste cheirinho aqui. Agora dei uma pausa, mas já já eu volto a usá-lo. O meu segundo lugar fica para, ai, nada mais, nada menos que Thank You Next, de Ariana Grande. Gente, que maravilhoso este perfume. Este aqui não acho que seja tão fácil de agradar, mas quando a pessoa ama, ela ama e não fica sem. É tipo eu, entendeu? A gente pode até não estar usando, mas a gente ama. Considerações borrifísticas. Nossa, aí, já estou com saudade. Já quero usar de novo, mas está muito quente agora para usar o Thank You Next. Amores, um perfume que sai com uma framboesa simplesmente deliciosa. Uma framboesa que está levemente emborrachada. É um perfume um pouquinho mais sintético, mas um sintético com cheirinho de boneca delicioso. Aqui nós temos a nota de coco e a nota de rosa. Então é um perfume que tem a cremosidade frutada do coco, mas tem a nota floral da rosa, deixando ele todo rosado, realmente desta cor aqui. E o fundo? O fundo é o que mais aparece, por conta dos macarrons. Macarrons, aqueles doces franceses que têm um gostinho meio amendoado. Mas aqui são macarrons de frutas vermelhas, com certeza. E um toque bem almiscarado. Aliás, acho que o almiscar é que traz a sensação meio emborrachada, meio sintética, meio metálica deste perfume. E no frigir dos ovos ele tem um cheio de boneca delicioso. Doce. Gente, este perfume é bem doce, por isso que eu acho que ele não é fácil de agradar, tá? Na minha pele a fixação é moderada e a projeção é absurda. É um dos perfumes que mais chamam atenção aqui da minha coleção e que mais recebo elogios. Thank You Next de Ariana Grande é o meu segundo lugar. Ah, gente, fala sério, vocês sabem qual será o meu primeiro lugar. É um dos perfumes da minha vida, eu tô sempre falando deste perfume. Eu tenho a linha quase que completa, eu não consigo não amá-lo. Até porque é um perfume que eu conheço desde muito jovem, é de uma celebridade que eu adoro. Enfim, não sei mais o que dizer. Tenho certeza que vocês já sabem que o meu primeiro lugar é o Fantasy de Britney Spears. Pra mim, este é um ícone da perfumaria celebridade, com certeza, e ainda é o melhor perfume de celebridade pra mim. Mas pra mim, tá bom? Para o meu gosto olfativo, gente. Ai, vamos para as considerações. Eu borrifo daqui, você fala daí, pode ser? Amor da minha vida. É um dos perfumes que eu mais uso no meu dia a dia, tanto que já sequei mais de 5, 6 frascos, tendo eu mais de 1.000, 1.200 perfumes na coleção. Gente, não consigo não amar este perfume. A saída é fresca, frutada, por conta de lixia, que traz uma conotação meio avermelhada, ou kiwi trazendo uma sensação aquosa, esverdeada. Mas este é um perfume que, pra mim, trabalha muita baunilha, mas uma baunilha de uma forma diferenciada. Uma baunilha mais açucarada, que nos dá uma sensação de um cupcake, de um bolo, que nos traz a sensação de um chocolate branco, que, pra mim, na perfumaria, o chocolate branco vem muito pela baunilha mais açucarada, aquela baunilha mais reforçada no açúcar mesmo. Só que o fundo deste perfume é um fundo mais almiscarado, que deixa ele com um tonzinho mais fresco, um tonzinho mais limpo, e eu acho simplesmente delicioso. Pra muitas pessoas, ele é excessivamente doce. Pra mim, ele é mais fresco do que doce. É um frescor conduzor. Gente, é muito linda essa fragrância. Eu acho que ainda não inventaram nada igual. E olha que ele já foi bem copiado, né? Pra mim, o Fantasy, este é o tradicional, o Eau de Parfum, ainda é o melhor perfume de celebridade, na minha opinião. Na minha pele, atualmente, é um perfume completamente moderado, mas ele ainda chama bastante atenção. Ele ainda deixa aquele rastro maravilhoso, que recebe sempre elogios, e é por isso que eu não fico sem. Primeiro lugar da Titio G, Fantasy tradicional de 8 na espiça. Que vídeo bom, gente. Que vídeo gostoso. Mas, volto a dizer, um vídeo subjetivo. A gente tem que ficar reforçando isso aqui na internet, porque a internet, gente, é terra de ninguém e as pessoas parecem que não prestam atenção no que a gente diz. Estes aqui são os meus cinco perfumes favoritos de celebridade. Meus. O meu gosto olfativo. E nada tem a ver com a questão deles serem melhores ou piores do que outros perfumes. Jamais. Faz o seguinte, me conta aqui qual é o seu perfume de celebridade preferida. E tá tudo certo. Cada um com o seu gosto. É isso. Eu acho que nós temos que respeitar mais o gosto das pessoas. E as pessoas ainda não aprenderam a lidar com isso na internet. É por isso que eu evito muito fazer esse vídeo de top, de preferidos. Porque no final das contas tem sempre alguém reclamando e falando. Faltou isso. Faltou aquilo. Faltou o quê, gente? É o meu gosto olfativo. É complicado. Mas tudo bem. Eu sei que a maioria de vocês são pessoas, ó, joinha, que eu realmente amo de paixão. E é tão boa essa nossa interação. Haja vista a nossa paixão, o nosso amor real pela perfumaria. Bom, não deixa de me contar qual que é o seu perfume de celebridade preferida, não. Tá? Amores, um beijo muito doce, muito gostoso, muito especial pra vocês. Obrigada. Obrigado por vocês existirem e deixarem eu entrar na casa de vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.